Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem e com saúde, tá, gente? Que é o que mais importa. Bom, gente, hoje eu vim trazer aqui pro canal alguns perfumes que eu realmente... Quando a gente entra no outono, inverno, esses perfumes eu coloco pra frente, eu dou mais prioridade pra eles. Porque já que no verão eles ficam bem, assim, de lado, né? Porque eles são mais fortinhos, mais assim, docinhos, tal, e pode incomodar, né? E como a gente não está saindo agora, né, gente? A gente está muito dentro de casa, a gente não sai quase pra nada. Então, assim, fica difícil usar uns perfumes mais fortes, mais doces, né? Pra incomodar a casa toda, né? Então é isso. Bom, gente, vou começar aqui com o da Marrogani, tá? É um body splash, tá bom? Ele é muito gostoso e sofisticado. É esse daqui, olha. Tá? É o Chardonnay, não sei se se fala assim, tá? Aqui ele diz, extrato de uvas Chardonnay. Gente, quando eu comprei esse perfume aqui, na revista, ele tem a página dele, tem um monte de uvas verdes, sabe? Então eu imaginei que ele fosse um perfume fresco, um perfume mais, assim, pra verão, tá? Até pelo vidro dele, que é verde, geralmente, às vezes acontece, né? Do vidro ser verde e a fragrância também condiz com o vidro. Mas não foi o que aconteceu. Gente, ele é um perfume muito, muito gostoso. Ele tem seu enxergo de uva, mas ele tem mais um doce, sabe? Ele é bem açucarado, muito elegante, sofisticado, tem uma qualidade enorme, gente. É tipo assim, uma bomba, sabe? Tipo, você passa, não sai do teu corpo enquanto você não toma banho. É incrível. Os produtos da Marrogani, eles têm essas características, sabe? Então você tem que gostar, porque se você não gostar também, aí vai ficar ruim, né? Mas não é o caso. Esse daqui eu gostei, gente, embora não era o que eu esperava, né? Mas eu gostei muito dele, ele é muito sofisticado. Me rende elogio, sabe? Quando eu uso... Mas é assim, ele fica um pouco guardadinho devido a esse dulçor dele, esse açúcar que ele tem, esse doce, sabe? Pelo menos na minha pele, gente, ele se comporta assim. Então eu fico assim, né? Vou passar mais quando o tempo tá... A menos quando o tempo tá mais friozinho, tá? Então quando chega o outono eu já quero usar ele, tá bom? A caixinha dele, gente, vou mostrar. Deixa eu pegar aqui. É uma caixinha bem bonita também, tá? Bem sofisticada mesmo, olha. Parece uma garrafa de vinho, né? Ele é bem assim... 250 e meio, gente, mas é bem grande, olha. Bem grande mesmo. É perfume aí pra muito tempo. Então esse é o primeiro, gente. O outro que eu trouxe, gente, que é do Boticário, são dois splashes. Esse daqui, gente, Viagem Encantada. Quando eu comprei ele, gente, já sabia que ele era doce, tá? Eu comprei, inclusive, tava no inverno também. Eu usei ele bastante, mas eu acho ele bem doce. Gente, de todos os que eu tenho aqui, ele é o mais doce, sabe? Ele é aquele estilo gostoso, aconchegante, mas é doce sim. Quem não gosta de doce, gente, não vai gostar dele. Ele é bem famoso, muitas pessoas agradam. Mas eu só consigo usar esse daqui, gente, no inverno, outono mesmo, à noite, quando tá friozinho, gente. Não dá pra usar ele no verão. Eu não consigo. Porque eu me sinto incomodada com um cheiro muito doce que fica exalando, porque a performance desses body splash do Boticário, gente, pelo menos os que eu tenho aqui, que não são todos, tem um excelente desempenho, sabe? Eles exalam mesmo, eles ficam na pele, dormem até no outro dia, sabe? Então, eles têm essas características. E se é um perfume muito doce e começa a exalar muito, então eu acho que possa estar incomodando alguém, sabe? E como a gente agora não tá saindo, né? Então, ficar em casa, aquele cheiro toda hora, muito doce. No verão, já não gosto, entendeu, gente? Então, eu prefiro usar ele realmente quando está mais friozinho. O outro, gente, que também é docinho, eu gosto muito, que é o de leite. Eu gosto muito dele, gente. É diferente do... daquele outro ali, do... é... viagem encantada. Nossa, fugiu o nome. É diferente, gente. Ele também é docinho, só que eu acho que ele é menos doce, sabe? Eu consigo usar esse aqui até no verão. À noite, claro. Durante o dia, não. Mas, à noite, eu consigo usar ele, sim, tá? Ele é um cheirinho que, na hora, ele dá aquela explosão, assim, de cheiro, depois ele acalma e fica muito confortável, muito gostoso, gente. É uma delícia esse cheiro aqui. E é diferente, é totalmente diferente o cheiro, tá? Um do outro. Eu acho que aquele ali é mais forte, ele fica mais, assim, do jeito que ele sai na saída, ele permanece, pelo menos na minha pele. Esse daqui, não. Esse aqui, ele dá mais uma acalmadinha, sabe? Assusta, assim, quando você passa aquele aquele cheiro doce, sabe? Mas, depois, ele acalma um pouquinho e ele fica bem confortável. Eu gosto demais, gente. Esse daqui é uma delícia. É bem gostoso mesmo. Eu adoro usar ele quando tá frio. Eu acho que ele combina muito também. Mas, dá, sim, pra usar à noite e no verão, tá bom? Gente, agora, de hidratante, gente, tem dois perfumes aqui, mas eu vou falar dos hidratantes. Quando eu uso esses perfumes mais doces, principalmente esses bores, splash, ou qualquer outro perfume que seja bem doce mesmo, eu dou preferência para o hidratante que não tenha cheiro, gente. Por quê? Porque já é um cheiro bem forte. Então, pra eu usar um outro hidratante que também vai ficar brigando o cheiro ali, eu já não gosto. Então, eu gosto de usar esse daqui, ó. Que ele é zero de cheiro, tá? Esse Cetaphil aqui, gente, vale muito a pena ter ele. Ele hidrata muito a pele. Gente, de questão de hidratação, quem tem a pele seca, realmente precisa conhecer esse hidratante aqui, tá? Ele é um pouquinho caro, mas assim, eu consigo comprar ele na promoção, quando ele tá em promoção. Vale cada centavo, tá? Ele vem bastante, quase 500ml, 473ml dele. E quando tá na promoção, eu compro, gente, rende muito, sabe? A consistência dele. Vê, ó. a consistência dele. Ó. É uma consistência levinha, sabe? É muito gostoso, gente. Eu gosto de passar ele no colo, nos braços, no corpo todo, gente. Até no rosto, eu uso ele, tá bom? Eu já falei pra vocês uma vez. Eu uso bem pouquinho, tá? Minha pele meio mista, mas assim, aqui é bem seco. Então, eu preciso também de uma hidratação profunda. Eu acho que ele vale muito a pena. Gente, outro hidratante que eu uso também, que eu prefiro, que eu também deixo pra essa época, assim, de outono, inverno, que é muito gostoso, sofisticado, gente. É esse daqui, olha. É o Nui, tá? Ele Z Nui. Esse daqui, gente, é um hidratante que substitui o perfume. Toda vez que eu uso ele, gente, as pessoas me perguntam, nossa, não tá cheirosa, nossa, que perfume é esse? Aí eu falo, é o hidratante, não é perfume. As pessoas ficam, nossa, como assim não é perfume? Porque deixa rastro. É impressionante esse cheiro aqui. Ele é muito gostoso. Eu acho ele muito sensual. Essa linha LZ, eu acho muito sensual, sabe? É um docinho, muito aconchegante, gostoso, elegante, sabe? Eu gosto muito. Toda vez que eu uso, não tem alguém que não fale, gente. Eu lembrei agora de um hidratante também que me causava isso, que toda vez que eu usava e era só um hidratante, as pessoas achavam que era perfume, gente. Era o antigo hidratante de potinho do Egeodonte. Mas o antigo, gente, aquela embalagem que era rosa, sabe? A tampa rosa, redondinha, assim, que inclusive é mais bonita do que a atual hoje, né? Eu tenho atual hoje, gente, esse hidratante, mas não é igual, tá? O cheiro é semelhante, mas assim, não é, não tem a performance. Aquele lá era totalmente diferente. Eu amava aquele hidratante lá. Infelizmente, né? Saiu de linha e aí eu usei, acho que já uns oito potes daquele lá. Eu acabava, comprava, acabava, comprava e eu usava muito. E todo mundo me perguntava. Nossa, amava aquele cheiro lá. Mas infelizmente acabou. Esse daqui, gente, tá, sabe? Igual a ele. Toda vez que eu uso, é isso que acontece. Eu uso só ele. Parece que eu passei perfume, gente. É impressionante. Vale muito a pena, tá? Eu espero que o Boticário nunca tire de linha e que também faça o refil, né, gente? Que agora parece que o Lili, a linha Lili, estão com refil, né? Os hidratantes, né? Embora o refil tenha vindo aí um pouco salgado, na minha opinião, tá? Eu acho que é um pouco caro os refis do Lili. Né? Poderia ser um pouquinho mais em conta. Mas, fora isso, já tá bom, né, gente? Pelo menos tem um refil aí. E tomara que tenha também essa linha, gente. Vai ser muito bom. Porque a empelagem é super bonita. Dá dó, assim, de jogar fora, tá? E vai ser mais utilizado. Gente, outro perfume, agora voltando pro perfume, que eu também uso nessa época agora, gente, que... Porque, assim, a gente cava... Eu tenho bastante perfume e no verão, geralmente, a gente quer um perfume, assim, dar uma refrescância, né? Um cítrico, mesmo que não seja cítrico, mas que seja um floral, que não acomode, né, gente? Principalmente agora, a gente tá só dentro de casa, né? Então, a gente quer algo que dê conforto também. E esse aqui, gente, é tão gostoso, mas tão gostoso. Ele não é aquele perfume só pra usar no verão, no inverno, não, tá, gente? Ele dá, sim, pra usar durante a noite. Ele é um cheiro de... Ele é um cheiro diferente, sabe? Como eu já falei uma vez no outro vídeo também, sobre ele. Ele é uma vanila, uma baunilha diferente, sabe? Gostosa, elegante. E tem um frescor junto, sabe, gente? Eu consigo sentir, parece que um... Uma hortelã, alguma coisa assim, meio herbal, sabe? Muito gostoso ele, sofisticado. Gente, vale muito a pena, tá? Quando tá na promoção, vale a pena. Pelo preço cheio dele, eu não pagaria, não, mas... Embora eu goste muito dele, mas eu acho que compensa, assim, esperar a promoção dele, porque fica em torno de 70, alguma coisa, né? Então, eu acho, assim, compensa esperar, gente. Outro perfume que eu estou usando bastante agora, gente, que chegou, que é recém lançado, que o Boticário lançou agora, que eu comprei, e eu estou, sim, gostando muito, é esse daqui, gente. O Rosé, tá? McB Rosé. Confesso que ele é uma delícia, ele é muito gostoso, gente. Gostoso mesmo, ele é docinho, sabe? Ele tem uma saída mais cítrica, assim, na minha pele, pelo menos, mas depois ele fica doce, é bem gostoso, mas não é um doce demais também, sabe? Eu sinto agora, gente, depois que eu estou usando ele mais, eu sinto ele amanteigado, sabe? Um pouquinho amanteigado, amanteigado, lembrando, assim, um mingauzinho, alguma coisa de aveia, sabe? Eu consigo sentir isso mais nele agora, que eu estou usando mais, tá, gente? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ele, eu vou deixar linkado para quem não viu, tá, gente? Ele é uma delícia, eu comprei ele e o Gold, confesso que eu gostei mais do Rosé do que o Gold, eu acho que ele é mais a minha vibe, sabe? Ele é mais, assim, doce, um pouco mais quente, eu acho que a minha vibe é mais essa, quando eu... Eu gosto de todos, gente, eu gosto de tudo, o meu gosto olfativo é bem, assim, universal, sabe? Eu gosto de todos os cheiros, florais, doce, cítrico, tudo, gente, eu gosto de todos, mas quando eu tenho que escolher, realmente eu puxo um pouco mais pelos docinhos, pelos sensuais, sabe? Então, eu acho que por isso eu gostei mais desse, do que do Gold, o Gold eu acho que é mais elegante e tal, mas esse aqui é uma delícia, eu tenho usado bastante, gente, ele é muito confortável, tá? Muito gostoso de usar. Gente, então foi isso, tá? Esses são os produtos que eu separei aí, pra poder mostrar pra vocês, que eu tenho sim feito o uso deles, e de agora em diante, é eles, e tem outros aí também que dá pra usar, né? Esperando o frio chegar mesmo, né? Porque outono nosso é bem quente ainda, né? Então, mas esses daqui eu estou querendo usar bastante, estou usando e gosto muito, gente. Bom, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, dê um like no canal, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre o perfume, fala aí pra mim, gente, vou gostar de responder todos vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.